Sábado, 29 de junho, dia de São Pedro e aqui no Salão Paroquial da Paróquia São Sebastião e São Cristóvão está acontecendo uma feijoada, promoção dos jovens João Paulo II, cuja renda vai servir para os jovens conhecer, visitar a Jornada Mundial da Juventude, que acontece agora no mês de julho No seu vídeo aparece a jovem Carol Alves Bom Carol, é um sábado festivo e decisivo para a juventude na qual você faz parte Sim, para nós é uma alegria muito grande estar aqui nesse dia de São Pedro e nesse evento que a gente está realizando para a Jornada Mundial da Juventude que nós iremos em julho, dia 27 e dia 28 de julho estaremos nós todos lá no Rio de Janeiro Agora há pouco você me disse que vão participar da vigília Isso, isso mesmo, da vigília com o Papa Francisco Qual é a emoção sua de ver o chefe da Igreja Católica, Francisco? É uma emoção muito grande para todos nós católicos O nosso pastor, né? É muito emocionante Falou a Josi, agora o seu nome? Evandro E aí, Evandro? É um movimento bonito da juventude na qual vocês vão ter um encontro com o Papa E, segundo consta, é um Papa que vai ficar na história do mundo O que significa para você? Para a gente é uma emoção muito grande, né? Como poder mostrar a juventude da Igreja, né? Com esse Papa novo, dinâmico, para a gente é uma alegria estar lá O que é o nome? Samuel E aí, Samuel, qual é a expectativa? A expectativa que eu trago no meu coração é de viver a unidade na Igreja, né? A jornada é o maior evento da Igreja Reúne milhões de pessoas em torno dessa figura tão importante que é o Papa Então, é uma alegria muito grande viver essa unidade dentro da Igreja O teu nome? Lilian Lilian, você vai ter um contato com os jovens do mundo inteiro Isso não é para qualquer um, não E você é uma privilegiada Como você sente? Muito bem, né? Fui escolhida para ser voluntária, vou estar lá duas semanas Então, é uma alegria muito grande, né? De poder estar com esses jovens de todo mundo em contato com o Papa na unidade da Igreja É uma alegria muito grande Que legal, teu nome? Júlio César E aí, Júlio César? Animado para o movimento? Nossa, animadíssimo É uma alegria muito grande, né? Poder partilhar dessa unidade que é a nossa Igreja Católica Está todo mundo ali unido, né? Em oração e ouvindo a mensagem de fé, né? Através do nosso pastor, Papa Francisco E você, jovem? O teu nome primeiro? Israel E aí, Israel? É uma oportunidade única, né? De estar vendo o Papa, né? No Rio de Janeiro, representante de Deus aqui na Terra Justa! Então, é uma oportunidade única É uma satisfação muito... E num encontro único! Com certeza! Sendo no Brasil, não poderíamos perder essa oportunidade, né? Estamos conversando com o grupo de jovens João Paulo II Aqui da cidade de Ofenas Que na noite do dia 29 de junho Está promovendo uma feijoada Cuja renda para facilitar a viagem aos jovens Devemos ressaltar Que aqui está acontecendo a feijoada E aqui não vê bebida alcoólica É suco de laranja e o refrigerante Já começa pelo exemplo Que eu acho muito bonito Eu acho que é um recado Muito sério O Papa já está fazendo milagre Com os jovens e alferas Vamos continuar conversando com os jovens E ao mesmo tempo mostrando as pessoas Que aqui estão participando da feijoada Carol Vigília São horas e horas de oração O físico tem que estar preparado Porque a alma já realmente está preparada E aí? Sim, o nosso físico tem que estar totalmente preparado Mas é uma alegria muito grande O nosso espiritual Ele também tem que estar preparado para esse momento Vai ser uma alegria A gente estar em vigília Porque é o momento que a gente vai estar Com o nosso pastor O Papa Francisco Diante de Jesus O nosso Senhor Tem uma pessoa que apareceu aqui agora Já está com a camiseta aqui Jornada Mundial da Juventude Rio 2003 Dois mil e três Seu nome Rose Vai participar Vamos Estamos no grupo Qual é a emoção? O que você sente? A expectativa é muito grande A gente já está em preparação Alguns meses já Nos preparando para a jornada E é uma alegria Nós estarmos lá E tem que estar preparado Pelas surpresas Que o nosso Papa pode fazer Porque olha É o que Ele não tem Ele quebra protocolo Ele quebra tudo E realmente vai ser um momento de emoção Muito forte para o país Eu tenho certeza disso Então está animada? Muito animada Aparece no seu vídeo Ele tem uma página do Facebook Que é Ide Anunciai Inclusive as fotos Local aqui Você que está assistindo O programa agora Já pode acessar aí Ide Anunciai Ide Anunciai Live É a página do meu Facebook Quem quiser ver as fotos Do evento Da feijoada Da JMJ É só acessar lá Você Criou essa página E sempre que eu vou Algum movimento Da igreja católica Eu vejo você Clicando É realmente uma parte assim É uma evangelização Isso É o que eu faço É para poder evangelizar Para poder mostrar para o jovem Para toda a juventude Que dentro da igreja A gente pode fazer várias coisas E como? Muitas coisas boas Tem que fazer a diferença? Tem que fazer a diferença Todo mundo junto Então acessa aí Ide Anunciai Ide Anunciai Live É só procurar Ou Jean Paulo Procurar no Facebook Vai achar Queria agradecer A todos que estiveram Aqui na feijoada Essas pessoas Que se dispuseram A estar aqui Se alimentando Convivendo Nos ajudaram A estar na jornada Porque essa contribuição Está ajudando Muitos jovens A estar na jornada Então a nossa gratidão É eterna Para a gente viver Esse momento lindo Com o papo Agora aparece aí No seu vídeo A equipe Da cozinha Equipe essa Que começou a trabalhar No sábado Por volta Das nove horas Da manhã Até nesse momento Vinte e duas horas Olha aí Toda a equipe aí Na cozinha Uma deliciosíssima Feijoada Arroz Torresmo Couve Vinagrete O nosso abraço Todo especial aí A equipe da cozinha Duas dessas aí A Gina e a Silane São companheiras nossas aí Da Unifenas Elas trabalham aí No hospital universitário Alzira Velano Mostramos aí Alguns momentos Da feijoada Que aconteceu No sábado Dia vinte e nove De junho Dia de São Pedro Aqui no salão Paroquial Da paróquia São Sebastião E São Cristóvão Numa promoção Dos jovens João Paulo II Grupo de jovens João Paulo II